2020 foi um ano diferente e difícil. Por isso, decidimos reunir as pessoas que abrilhantaram a nossa telinha durante esse ano e ajudaram a sustentar a nossa fé. O Amigo Secreto uniu corações mesmo de longe. Fique com a gente nos próximos minutos que você irá descobrir quem tirou quem e também se emocionar com as mensagens. Vamos começar? Padre Reginaldo Manzotti, faça as honras da casa, por favor. Olá, querido povo de Deus. Parabéns pela iniciativa de, em meio a esse ano tão difícil, né? Pandemia. E que bom que já estamos chegando no Natal e um ano novo de esperança. Parabéns pela iniciativa de fazer esse Amigo Secreto virtual. E vamos lá. Vou dar algumas pistas do meu amigo, da minha amiga secreta. Bom, primeiro, é uma mulher. Segundo, estreou com o programa o ano passado, final do ano, na obra Evangelizar é Preciso. Quem será? Quem será? Tenho amizade de longa data. Vai lá. Tá conseguindo? Uma voz maravilhosa. E já gravamos juntos. Bom, agora acho que vocês já sabem. Minha amiga secreta é Adriana Arides. Ah, não acredito! O Padre Reginaldo que me tirou, gente. Ai, não. Me senti agora, hein? Olha aqui. Obrigada, Padre, pelo presente. Vou abrir aqui pra vocês. Ah, que maravilha! Olha, gente, que eu ganhei. Eu não tinha esse. Manzotinho pro Davi. Até o Davi ganhou o presente. Gente, que graça! Nossa, obrigada, obrigada, Padre Reginaldo. Parabéns, Adriana. Uma alegria imensa de estar com você. Eu desejo a você um santo e feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2021 venha com muitas graças e que você continue conosco. Vai continuar sim, Padre Reginaldo. Adriana acabou de estrear uma nova temporada do seu programa Em Casa com Adriana Arides. E agora, ela vai contar pra gente quem foi que tirou no Amigo Secreto. Eu tirei uma amiga secreta maravilhosa, a Ellen. A Ellen que eu tive a graça de conhecer na rádio. A Ellen que tem um programa aqui também, na Evangelizar. E que eu soube que ela tem um carinho muito especial por mim. Ellen, é pra você o meu presente, o meu carinho, os melhores votos. A Adriana Arides, linda, sou muito fã dela. Que alegria receber um presente dessa pessoa tão especial. Vamos ver o que eu ganhei de presente. E aquela caneca linda da obra Evangelizar que fala pra gente ser o girassol na vida do outro. Olha que linda. A imagem da Sagrada Família vai pro meu presépio já. Vai pro meu presépio já. Tem mais. O CD da Adriana, gente. Que presente lindo. Obrigada, Adriana. Obrigada a obra Evangelizar por esse Amigo Secreto tão especial. Ellen, a gente ficou sabendo que o seu Amigo Secreto não era tão secreto assim. É a minha amiga declarada. Amiga Ellen Andrade. A quem eu respeito e tenho um carinho. Uma admiração muito grande. Ellen, que alegria saber que você pegou o meu nome. Mandou presente pra mim aqui. É sempre bom. A gente gosta de receber presente, né, gente? Olha só. Essa caneca é maravilhosa. Seja um girassol na vida de alguém. Que a gente seja um girassol nesse ano de 2021. Essa cruz, o crucifixo, com a medalha de São Bento, para que a gente realmente não tenha nada de mal na nossa vida. E sempre o bem e a graça de Deus reinando em nossos corações nesse ano de 2021. E também a imagem da Sagrada Família. O Senhor é um girassol na minha vida e na vida de todos que acompanham a programação da TV Evangelizada. Olha só. Eles já eram amigos de longa data. Que coincidência boa. Mas, Padre Francisco, quem foi o seu Amigo Secreto? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma voz maravilhosa. Sobretudo um agudo, incrível, maravilhoso, muito potente. Essa pessoa é uma pessoa muito devota de Nossa Senhora. Basta ver pelas canções que essa pessoa tem cantado por aí e tem levado essas mensagens. É um artista. É uma pessoa que canta para o nosso Deus maravilhosamente. Me encheu de presentes aqui maravilhosos. E eu já fiquei muito feliz aqui com esse catecismo. Nesse formato um pouco menor. Olha que legal. E é muito importante, gente, nós andarmos com o nosso catecismo. É isso mesmo, a capelinha. Aqui é a oração das Santas Chagas. E um diário espiritual. Olha que maravilha. Esse aqui, ó. Isso aqui você tem que ter, minha gente. Tem que ter em casa. Agradeço ao Padre Francisco de Assis. Muito obrigado. Obrigado TV Evangelizar, obra Evangelizar. É uma alegria. É uma honra fazer parte dessa família. A honra é toda nossa. Álvaro é a dupla do Daniel. Na dupla Álvaro e Daniel. Em 2020, eles lançaram o videoclipe da música Eu Acredito em Milagres, gravado no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, com as fotos dos paroquianos nos bancos, bem no comecinho da pandemia, quando as igrejas ainda estavam fechadas para celebrações. Eu creio no poderoso sangue de Jesus. Parabéns pelo trabalho. E o Álvaro tirou no Amigo Secreto um campista, assim como ele. Vamos ver quem é? Olha, vamos ver o que vem de presente para o Freque. Esse lindo, aqui do santuário, Jesus das Santas Chagas. Vou usar para os acampamentos, vem para a tenda. O ícone de Jesus das Santas Chagas. Olha que lindo, que bonito. O Freque é devoto, Jesus das Santas Chagas. Olha, para colocar aqui no carro, também recebi aqui o pendrive com a música dessa dupla fantástico, Álvaro e Daniel. Ser amigo é isso. É poder, de uma forma simples, mostrar o carinho, a admiração de um para o outro. Sou muito grato de pertencer a esta família evangelizar precisa. Frey, Deus abençoe. Muito obrigado pela amizade. E olha, o Frey é campista, hein, gente? Essa é dos nossos. Frey Anderson participou dos nossos acampamentos, vem para a tenda em 2020, ao lado de outras personalidades. E o amigo dele é outro sacerdote, que descobriu sua vocação logo cedo. Com 13 anos, ele já tomou a decisão, já sabia o que queria, responder o seu chamado, a sua vida vocacional na vida religiosa. É escritor de dois livros, vai ter um programa também na TV Evangelizar é Preciso. É que alegria que veio de ti esse presente aqui. É uma pessoa que eu admiro demais, de um carisma imenso, mas vamos ver o que ele escolheu para mim? A imagenzinha de Jesus das Santas Chagas, essa eu ainda não tinha. Um terço de Jesus das Santas Chagas. Há uma missionária, 20 anos de sacerdócio, presente de padre para padre. Maravilhoso. Frey, eu quero agradecer demais. O senhor Frey Anderson, muito obrigado pelo presente. Adorei todos. Padre Fernando, muito obrigado pela sua amizade. Muito obrigado que Deus tenha nos permitido de se encontrar e poder partilhar junto a nossa experiência de campista. Padre Fernando estreia o programa Deixa Eu Te Contar em janeiro aqui na TV Evangelizar. Padre, então conta pra gente quem é o seu amigo secreto. Em primeiro lugar, ele é um homem. Um homem marcado pela graça de Deus. Ele dedicou um ano da vida dele para dedicar-se assim à evangelização por meio dos meios de comunicação social. Uma dica importante assim pra você saber quem é. Ele ajuda sempre a nos a livrar-nos do mal. Conseguiu pegar? Assim ficou fácil. Livrai-nos do mal é uma celebração dedicada a São Bento aqui na TV Evangelizar, onde um dos celebrantes é o Padre Renatinho, certo? Aceptou direitinho. Nossa mãe, tem muita coisa boa aqui. Almofada de oração de Jesus. Tem caneca de São Bento com a medalha de São Bento e tem a camisa de Jesus das Santas Chagas no tamanho GG. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua generosidade e pela sua dedicação pra essa obra. É uma dedicação tamanho GG. Muito obrigado, padre. Mas, sem suspense, qual é o nome do seu amigo secreto? Adilson Arantes. Meu irmão, seja a graça de Deus um grande presente para a sua vida nesse Natal, que as promessas do Senhor se cumpram e que você continue sendo porta-voz da verdade nesse jornalismo sério, dinâmico e verdadeiro que você sempre realizou aqui no meio de nós. Muito bom. Que legal. Tem mais. Olha aqui. Da Santa Chagas. Muito bacana. As muralhas vão cair. Esse livro aqui é sensacional. Ô, padre, muito obrigado. Adorei os presentes. Muito obrigado. Feliz Natal. Deus abençoe, Adilson. Feliz Natal para você. Feliz Natal para todos nós. Adilson Arantes lutou contra a Covid-19 em abril, mas com a graça de Deus já está curado. Firme e forte trazendo as boas notícias da Terra no programa Terra Boa. Adilson Arantes. Cláudia, é você minha liga secreta. Obrigada, Adilson. Muito obrigada. Olha aqui, olha aqui. Gente, eu nem gosto de camiseta, olha. Amei. Amei mesmo. Olha aqui, olha. Meu amigo secreto, olha para você, olha. Coração e as minhas orações. Nós precisamos de você. Deus precisa de você. Claudinha é uma grande evangelizadora. Ela está presente nas nossas celebrações marianas, noite de louvor, entre tantas ocasiões. A gente ficou sabendo que ela foi investigar nas redes sociais do seu amigo secreto o que ele queria ganhar. E a Cláudia ainda me perguntou esses tempos se eu sabia. Eu disse que não e ela perguntou, ainda me perguntou se eu já tinha comprado o presente do amigo secreto. Então, a Cláudia, ô Cláudia, você me pegou nessa, viu? Nesses presentes que o senhor vai abrir agora, eu coloquei toda a obra evangelizar nos devocionários, porque eu sei que o senhor, além de devotíssimo de Nossa Senhora, o senhor também, junto com a obra evangelizar, leva as santas chagas de Jesus. Olha só o que tem aqui. O diário 2021, não tinha ainda, do padre Reginaldo. Novenários, noveno de São José, Jesus da Santa Chagas, olha que bacana. Então, vários novenários, o terço e a imagem de Jesus da Santa Chagas. Amei, amei. Deus abençoe, viu? Amei, viu Cláudia? Obrigado pelo carinho. Um beijo no seu coração. Padre, agora dá uma dica boa para a gente descobrir quem foi o seu amigo secreto. Olha o que o padre tem aqui, não é bem uma bola de futebol, mas o meu amigo secreto, ele começou evangelizando através de uma bola. ele trouxe essa ideia de, através do futebol, também evangelizar. Conhecido como o padre do futebol. Padre Luiz Fernando! Muito obrigado, padre Cleverson, por esses presentes que o senhor me mandou. Que a graça e a paz de Deus reinem no teu coração. E a todos os associados, as pessoas que acompanham a obra Evangelizar, e através da tua palavra possam chegar até Jesus. Padre Luiz Fernando Costa é o padre do futebol. Já disputou a Clérigos Cup, a Copa do Mundo de Futebol dos Padres. É. E a sua amiga secreta é a Dulce Maria. Conta pra gente quem é ela, padre. Ela é a coordenadora da renovação carismática católica aqui em Curitiba. Ah, que coisa mais linda! Tudo que eu gosto, tudo que eu quero e tudo que eu queria. Maravilhoso, Jesus das Santas Chagas. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe, Deus ilumine. Aqui tem mais? Que isso aqui? Vamos ver. Ai, que coisa mais linda, gente! Um lindo presépio. Deus te abençoe, padre Luiz. Um feliz e santo e abençoado Natal pra todos vocês. Que Deus te abençoe, Dulce, e que Nossa Senhora derrame sempre as graças de Deus sobre você. E o amigo da Dulce é um sacerdote que já viajou com a caravana das Santas Chagas por várias cidades do Brasil e Paraguai. Sabe quem é? O homem de Deus, escolhido por Deus. Ele não é daqui de Curitiba, ele é de Santa Catarina. E agora? Que graça isso aqui! Nós temos essa almofada das Santas Chagas. Veja, que dengo, né? Uma camiseta das Santas Chagas. Eu fiquei muito feliz com esse presente, gente. Olha só, um terço das Santas Chagas também. Uma bela lembrança, né? Muito obrigado pelo carinho. Amei os presentes. Vou fazer muito bom uso. Feliz e abençoado Natal pra você. Feliz Natal! Parece que o padre Márcio Loss já conhecia o seu amigo secreto. Alô, Dunga! Um grande abraço pra você. Deus abençoe. E parabéns por mais um ano fazer parte do Grupo Evangelizar É Preciso. Ah! Meu Deus! Que top! Olha aqui. Tem mais São José dormindo, gente. Eu tô precisando desse sono aqui. E também aqui uma camiseta. Olha que bacana. Meu Deus! Que top! Obrigado, padre! Padre! Obrigado! E também um livro! As muralhas vão cair. Padre Reginaldo Mazzotti. Obrigado! Obrigado, padre! Deus abençoe o senhor! Feliz Natal! E o sorteio do Dunga parecia jogo de compadres. Olha que coincidência! A pessoa que eu tirei é assim... É muito especial pra mim. Já fizemos missões juntos. já cantamos juntos. Ele é muito bacana. E eu tirei a minha querida comadre! É ele mesmo! Meu amigo compadre querido Dunga. Que alegria ter sido tirada por ele. Vamos abrir o primeiro presente. Além da fitinha, é uma camiseta linda. Olha que coisa mais linda. Ai, que linda! Mais uma camiseta das muralhas vão cair. Gente, vou ficar linda nessas camisetas, não vou? E lembrando, se você quiser também ter essas camisetas que eu ganhei do Dunga, você pode adquirir no site da TV Evangelizar. Bom, eu quero agradecer. Muito obrigada TV Evangelizar por me dar esse carinho, esse presente e participar desse Amigo Secreto. A gente quer desejar pra você um ótimo final de ano. Um grande beijo e fiquem com Deus. Deus abençoe. Um beijo pra você. Feliz Natal! Valeu! A pessoa que eu peguei, ela é uma inspiração pra mim, pra tudo isso que hoje eu faço, pra a vontade que eu tenho de levar o Evangelho a tantas pessoas. Essa pessoa faz parte disso, porque ela é uma grande inspiração. É um homem de Deus, um homem que há anos dedica a sua vida à missão, também faz parte aqui da TV Evangelizar, trazendo a palavra, as bênçãos de Deus pra todos nós. Sabe alguém que está feliz? Sou eu! Acabei de receber da minha amiga secreta, que não é mais amiga secreta, porque já a conheço, Graciele Gonçalves. Gratidão por esta maravilha, o texto das Santas Chagas, o ícone das Santas Chagas, as pílulas da sabedoria, a agenda da direção espiritual e muito mais. Obrigado, Deus te abençoe, Feliz Natal, Graciele. Deus te abençoe, obrigada por tudo. E o seu amigo, Ironi, quem é? Alguém que trabalha na obra Evangelizar com muito amor há mais de quatro anos, Marcelo Streit. Marcelo Streit apresentou por mais de quatro anos todos os dias o programa Uma Palavra para o Seu Dia e agora em 2020 estreou com um programa semanal Com Fé Venceremos. Gostou dos presentes, Marcelo? Nossa, presente é o que não falta aqui, muita coisa bacana. Olha só, que maravilha. Ah, esse aqui eu adoro, esse aqui eu gosto muito, a imagem de São José dormindo. Vocês já rezaram comigo, olha só, que maravilha. O devocionário de Jesus das Santas Chagas, né, então ó, tenho aqui a imagem, tenho a oração, tenho o devocionário, tenho a fitinha, nossa, quanta coisa. Conto sempre com a minha oração, ironia, fiquei muito feliz de verdade. E o seu amigo, será que também gostou? Eu quero ver o presente que o Marcelo me deu aqui, gente. Ah, eu tô vendo um terço aqui, ó. Gente, esse terço aqui eu não tinha ainda, olha só, das Santas Chagas. Tenha certeza, Marcelo, que eu vou rezar muito esse terço e vou colocar você nas minhas intenções aqui, tá bom? Através das suas canções, através das suas pregações, eu também me aproximo de Deus. Uma camiseta, olha que coisa mais linda, São Bento, é branca a camiseta. Eu vou usar em muitos shows, com certeza. Marcelo, muito obrigado, gostei muito dos presentes, Deus te abençoe, um forte abraço a todos. E foi uma alegria poder te ter como meu amigo secreto. O Daniel evangeliza através da música, assim como seu amigo secreto, Rodrigo Ferreira. No momento, o Rodrigo está lutando contra o Covid-19 e nossas orações estão todas voltadas pedindo a sua cura. Que você se recupere logo, meu amigo. Tenha a certeza que nós estamos aqui rezando e orando por você. A gente, Rodrigão, a gente só precisa ficar junto. Rodrigão, fica bom logo. E o Rodrigo, que é um grande missionário e pregador, tirou outra amiga missionária e pregadora. Será que com tanta coisa em comum, eles já se conheciam pessoalmente? Eu conheço o tio dela, eu conheço, já estive lá na comunidade dela pregando, fazendo show e eu sou muito admirador dela porque eu tenho certeza que todos vocês devem admirá-la e devem saber o quanto é difícil tão jovem, já com um ministério tão consolidado, com um dom maravilhoso se colocar a serviço de Deus. Rodrigo Ferreira, Rodrigão, que felicidade. Então, estou muito feliz dele ter me tirado, um grande homem de Deus que eu admiro demais, o Rodrigão. Estou muito feliz com o presente, ganhei camiseta, ganhei almofada, ganhei diário espiritual, tudo isso você encontra na loja da TV Evangelizar e finalizo aqui, agradecendo também a obra Evangelizar, a TV Evangelizar por essa parceria, por essa comunhão com os condicionários, com esse povo de Deus todo, de reunir todo esse povo de Deus. Um forte abraço aqui do tio Rodrigão, um grande abraço e um beijo para a comunidade Cairós e que Deus te conserve, minha querida. Você é a menina dos olhos de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida e todos aí da TV Evangelizar, um forte abraço, Deus abençoe. Amigos, amigos, a gente só precisa ficar junto. E qual o nome do seu amigo, Tainá? O nome dele tem a ver com peixe. Peixe? Quem será que é? Foi ele mesmo, eu direi o Astromar. Astro, mar, peixe. Entendi. Astromar recebeu seu presente. Que alegria saber que eu sou o teu amigo secreto. Ah, mas o meu nome não tem a ver com peixe, ninguém iria adivinhar. Meu nome tem a ver com céu, porque eu sou mais conhecido como Astro. Obrigado, viu, Tainá? Na data desse vídeo, eu ainda não abri o meu presente, o presente que você me enviou, porque eu estou em missão. Mas eu tenho certeza que tem tudo a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que nós vivemos, que é a nossa missão, a nossa vida missionária. O presente do seu amigo já chegou. Vamos ver? Olha só, gente, quanta coisa linda. a caneca de São Bento. Deixa eu mostrar para você. Olha que lindo. Obrigado, Astromar. Amei, amei, amei. Olha aqui, gente. Que coisa maravilhosa. A camiseta também de São Bento. Eu sei que você tem muita devoção. Então, vamos fazer um combinado. Eu rezo por você, Astromar, e você reza pela minha missão também. E muito obrigado. Amei saber que você foi o meu amigo. E mais ainda os presentes. Obrigado de coração. Danilo Diba faz parte do Ministério Evangelizar e tem uma voz maravilhosa. E o seu amigo secreto é outro gigante da nossa música católica. Você sabe quem que é, né? Sabe de quem que eu estou falando? Arrumaram um amigo meia boca para você aí, viu? Não é por nada, não. Ah, Diário Espiritual 2021. Esse é chique, cara. Sério, esse diário aqui é lindo. E é chique demais. Adorei. Muito bom. Obrigado. Ganhei também uma camiseta. Uma camiseta. Olha só, a medalha de São Bento aqui, ó. E é P. E é P. O melhor de tudo é que é P. Vai servir. Valeu. Show de bola. Danilão, muito obrigado. Meu amigo Thiago Brato, um beijo, um abraço do Danilo Diba para o seu coração. E, ó, juntos, nós evangelizamos mais, na verdade? Estamos juntos. Foi uma alegria brincar com vocês esse ano, esse amigo secreto. Um abraço. Beijo. Mas calma aí, não vai embora não, Thiago. Dá uma dica de quem é o seu amigo. É uma pessoa especial demais, assim. É alguém que eu já encontrei algumas vezes na estrada, algumas vezes nos eventos. Ele é mineiro, é engraçado, e é sempre uma alegria encontrá-lo. Então, Thiago, muito obrigado pelo seu carinho. Fiquei muito feliz por você ter saído comigo. E por esta imagem tão bonita que você me enviou, que depois do Natal, ficará no meu escritório todos os dias do ano. Padre, um abraço para o senhor. Espero que o senhor goste dos presentes. Foi com muito carinho. Thiago, estamos juntos na evangelização, meu caro. Muito obrigado. O padre Christian Shankar é carismático, engraçado e apresenta vários programas na TV Evangelizar. Tem celebrado ao vivo, direto do Santuário Frei Galvão, em Minas Gerais, a Missa da Família e a Adoração ao Santíssimo Sacramento. E quem será que foi o seu amigo secreto, hein? Eu fiquei muito surpreso com meu amigo oculto. Eu pensei que poderia ser várias pessoas, mas nunca esse. Fiquei muito feliz. Foi uma graça de Deus. Ah, tá aqui o mineiro lá de Divinópolis. Padre Christian Shankar. Muito obrigado, meninão. Prometo que vou usá-la. Vou aparecer muito mais bonito e você poderá ver a simpatia que esta camisa trouxe para mim. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e o seu sacerdócio. Deus o abençoe. Foi uma alegria muito grande participar deste amigo oculto. Que responsabilidade presentear o arcebispo de Curitiba. Da mesma forma, que honra ser presenteado por ele. E o amigo que eu, a quem eu fui prendado, poder chamar de amigo, é um grande comunicador. É um grande comunicador simpático, afeiçoado à causa da evangelização, do evangelho e da evangelizar. Uma enorme inteligência prática. Uma capacidade extraordinária de criar coesão na equipe. Um grande padre. O arcebispo de Curitiba é dele que recebi este grande presente. Chavida, muito obrigado. Dom Peruso, olha só uma camisa de sacerdote, uma camisa de padre. Agradeço de coração, como também aqui, terço das Santas Chagas. Agradeço de coração, Dom Peruso. Felicidades, paz e bem, força. E o padre Kleina tirou o nome da dona Ana Maria, que por acaso é mãe do padre Christian Chancar. Gente, eu estou impressionado com meus presos em Amigo Oculto. Olha que maravilha. Gostei de tudo, espetáculo. E vocês não imaginam quem me presenteou, quem foi meu amigo oculto. É o padre Luiz Kleina, da paróquia Imaculada Conceição. Ana Maria, que alegria tê-la pego como minha amiga secreta e assim podermos compartilhar nesses dias, nesses tempos, as festividades que nos levam ao nascimento do menino Jesus. Felicidades, dona Ana Maria. Paz e bem. Força! Muito obrigado, padre Kleina. Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de nos abraçarmos pessoalmente. amei os presentes. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e de muita alegria. E viva Jesus! Dona Ana Maria, com simpatia e bom humor, apresenta o programa Fala Mãe, onde ela fala sobre relacionamento familiar. E a amiga secreta dela também traz dicas para a família todas as tardes aqui na TV Evangelizar. Que linda! Adoro a dona Ana Maria, gente. olha, brigada, viu? Tô aqui com o presente. Já vi que eu recebi as pílulas da sabedoria, né? Que é algo muito importante para a gente, principalmente agora nesse ano novo. Recebi aqui as muralhas vão cair, que também precisamos. Tô fazendo, né, de tudo, porque olha aqui o terceiro presente. Que lindo! As muralhas! Muito obrigada, viu, dona Maria? Ó, você que me acompanhou, não sei se você adivinhou ou não, mas está revelado para você agora. Então, revela para a gente quem é o seu amigo secreto, Carol? O amigo secreto que eu peguei é uma pessoa muito especial para mim. Eu conheço, né, tenho convivência com ele. Ele fez missões fortes o ano passado, viajou muito para os Estados Unidos. Eu acho que você já sabe de quem que eu estou falando. Aê, Carol Tormenda! Que alegria! Que privilégio! Que presente sensacional! Sensacional! Ganhei da Carol Tormenda, um presépio, viu, Carol? Que bênção! Olha que lindo! Que maravilha! O amigo do padre João Luiz também evangeliza por todos os meios de comunicação. Grande comunicador, um grande cantor, um grande expoente da música católica. É um sacerdote, hein? Um sacerdote que evangeliza pela música. João Luiz Lemos. Muito obrigado! Me encontrei com ele agora passando aqui na TV Evangelizar. E aqui eu ganhei velhinhas da Santa Chagas, o CD do padre Reginaldo Entre Amigos, depois mais uma capelinha aqui da Santa Chagas de Jesus e deve ser aqui uma xícara, né? Eu quero tomar café, gosto de café. Mas agora, dá pra contar pra gente quem foi o seu amigo secreto? Quem será? Que alegria, viu? Alegria mesmo. Ter esse presente de um sacerdote com o presente do próprio Cristo mesmo. Olha, que xícara mais linda do mundo. Terça azul, olha que lindo! Legal, hein? Muito obrigado, padre! Que presente maravilhoso! Maravilhoso ainda é Deus ter me dado tantos amigos nesta TV Evangelizar e de maneira especial Deus me deu uma pessoa maravilhosa, como um presente, um presente preparado pelas mãos de Nossa Senhora, onde eu admiro tanto e agradeço, porque Deus também me deu a graça de ser a tua madrinha espiritual, de poder rezar, e poder cuidar de você todos os dias através da minha oração. Irmã Zélia, minha madrinha! Pensa! Olha só! Olha o que ela mandou pra mim! Uma caneca com a medalha de São Bento e o de São Natural de São Bento do Sul. Tô feliz com esta caneca! Já tenho coleção de caneca, tenho o devocional, tenho o texto aqui da Santa Chagas. Olha só! Aqui pra colocar no carro também. Olha aqui! Tô muito feliz! Um abraço, um beijo, irmã Zélia! Deus abençoe imensamente! Amei o presente! Um grande beijo! Eu te amo! Presente da madrinha é sempre especial, padre! Mas parece que o seu amigo também é muito especial e difícil de presentear. Será que o senhor conseguiu? Eu fiquei sabendo que esse meu amigo secreto, ele gosta de quadro. e é uma pessoa... Eu não digo que é um sonhador. Pra mim, ele não é um sonhador, não. Pra mim, ele é um visionário. Ele consegue realizar aquilo que ele coloca como visão, como objetivo, como meta. E olha só! Eu fui privilegiado de levar como um amigo secreto, e realmente ele é meu amigo, o nosso querido padre Reginaldo Manzotti. e pra ele eu trouxe esse presente. Espero que ele goste. Um quadro bonito. Imagina que seja um quadro. Acho que é estou a porta e bato. Todo aquele que bater e a porta se abrir, entrarei e nele fazer. Farei morar. Muito obrigado, padre Amílio. Um feliz Natal pra você. Um próspero ano novo e continua conosco. E assim, chegamos ao final desta celebração de Amigo Secreto Virtual. Espero que você tenha gostado e se divertido tanto quanto nós. Mas antes de ir embora, espera mais um minutinho que os nossos convidados têm um recado especial pra você. Você que nos acompanha também, Deus te abençoe e te dê um ótimo final de 2020 e que juntos nós estejamos mais uma vez lá em 2021 trazendo o Evangelho, a Palavra de Deus entrando na tua casa, no teu trabalho, lá onde você estiver. Porque a gente sabe que evangelizar é preciso. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Feliz Natal. Feliz e Santo Natal e um ano novo maravilhoso pra todos nós. Feliz 2021. Feliz Natal pra todos nós. Feliz Natal. Feliz Natal. A você que fez parte desta história durante todo este ano, um grande e abençoado abraço. Deus te abençoe e proteja a tua família. Feliz Natal. Todos aí da TV Evangelizar um forte abraço. Deus abençoe. Amigos, amigos, a gente só precisa ficar junto. A gente se vê no que vem, se Deus quiser. Feliz Natal. Feliz ano novo por vocês. Desejo muitas bênçãos e muitas graças. Força pro Padre Reginaldo pra continuar essa grande obra de evangelização. Um abraço pros meus irmãos que junto comigo são colaboradores dessa obra. Deus abençoe, gente. Feliz Natal. Um abençoado ano pra todos vocês. Vamos continuar firmes porque evangelizar é preciso. E a todos nós, um santo e feliz Natal. E um ano novo cheio de paz e de muita alegria. E viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus!